O cabeça de lista do Bloco de Esquerda, por Coimbra, manifestou a intenção de ter conversas com os restantes partidos de esquerda para formar uma coligação após as legislativas de 10 de março. Estas eleições disputam-se para dia 10, mas no dia 11 queremos estar sentados à mesa para tentar negociar uma maioria de esquerda que dê um outro horizonte a este país. Miguel Cardina assegura que, até o dia das eleições, o partido vai continuar a campanha focado nos temas que considera ser de extrema importância para resolver. Estamos a fazer uma campanha muito centrada nas propostas, nomeadamente na saúde, salvar o SNS, na habitação, porque sabemos que é um problema enorme que está a evidenciar-se a cada dia que passa com maior dramatismo e, portanto, é necessário agir no mercado da habitação rapidamente e reverter esta subida vertiginosa dos preços. Na educação, é preciso uma educação pública gratuita e de qualidade nos diversos níveis de ensino. Na justiça climática também, é preciso um novo horizonte de desenvolvimento económico que não se baseia na indústria extrativista, que não se baseia na agricultura intensiva, nos baixos salários. O distrito de Coimbra elege nove deputados, dos 230 que compõem a Assembleia da República. Nas últimas eleições, o Bloco não conseguiu assegurar a representação que tinha no Parlamento por este círculo eleitoral. E vamos disputar cada voto, e vamos disputar cada voto com base nas nossas ideias, no nosso programa, naquilo que defendemos para o país e vamos tentar convencer cada pessoa de que isso é o melhor para a vida delas e para a vida coletiva de Portugal. Em 2022, o Bloco foi a terceira força política no Conselho de Coimbra e a quarta no distrito.